Episódio 1, take 1. Está oficialmente inaugurado o Stuck Bar! Performance! Letícia! 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 Meu moleque, eu só escuto o barulho do leque. Gente, eu tô muito emocionada. Pra quem não me conhece, eu sou Letícia Stuck, influenciadora digital. E esse programa é um sonho, tá? O meu conteúdo é muito voltado com a minha família. E eu consegui trazer toda a galera aqui pra tomar uma com vocês também, conversar. Vai ter muita diversão. Espero que vocês se divirtam muito, curtam muito. Todo sábado, vocês estão convidados a tomar uma com a gente e contar calços. Caraca! Ai, sempre quis falar isso. Deixa o lag, estampou agora. Sempre quis usar uma plaquinha assim e também sempre quis falar. Curte muito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, gente. Comentem muito, vamos lá. Ajudem aí, comentando muito. E agora eu quero apresentar pra vocês um pouquinho, né? Dos meus convidados. A minha família. Vou começar apresentando a minha mamãe, querida. Terceira idade! Veia! 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 Terceira idade! E do lado dela, batendo leque e de mude, minha melhor amiga Tiaga! Inclusive, eu deixei eles responsáveis pelos links, pra dar um up aí pra galera, né? Eles dois são muitos de agora, ficaram juntos na mão. O Lázaro e o Fábio combinaram muito, eles são dois juntos. A irmã, a irmã, a irmã, tá vindo o time. Vocês sabem que se tem uma coisa que a gente gosta, é de contar a história, conversar, inclusive, vocês aí de casa, vão poder participar contando a história de vocês no nosso programa. E quem tá aqui comigo hoje pra conduzir esse programa, nada mais nada menos que ele, meu irmão, Fábio Augusto! Foi achado no lixo! Ele que foi adotado! Tá aí agora? Relaxa, meu irmão. E quem também tá aqui com a gente pra contar a história, a influenciadora digital, Doarda! Lista! 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 E agora, com vocês, criador de conteúdo, Lázaro Freitas! Lindo! Lindo! Tem moleque não depende! Problema delas! E o meu grande amigo, atormentado, Thaymond Miller! E também quero chamar um convidado muito especial, meu marido, Augusto Rizê! Sentar pro meu ladinho! Maridinho! Maridinho! Ai, mas é confortável esse sofá, né? Todo mundo, então, trouxe uma história legal pra contar aqui, todo mundo tá bem à vontade. Gostaram? Vocês viram o cenário? Vocês viram? Olha essas camisetas! Vocês notaram que estamos uniformizados? Todos uniformizados. A gente não ganhou, né? A gente não ganhou uniforme, gente. A minha camiseta, eu achei que ela era um pouquinho mais frouxinha. Mas tudo bem, não tem problema, né? E o drink, eu já quero saber do drink. Já dá pra começar, então? Nós vieram aqui pra contar a história, mas eles querem beber, né? Lázaro disse que só veio porque tava escrito drink gratis. Eu vi no convite, drink, eu falei, é, eu é agora. A minha amiga é Thiago Alessa. Ai. Meu Deus, de cara, já! Começar de boa. Vamos começar o batismo, galera. Aêêêê. Vocês já tomaram o Danoninho? Ah, um pequenininho também. Já. Uh, graça de Danoninho. O meu é muito grande. Ah, se fazendo uma hora dessa. O meu não tem adesivo. Olha, gente, até os copinhos personalizados. Eu tô emocionada com esse programa. Não é Danoninho, não. Sim. Tem que virar de primeira. Sim, sim. Todo mundo vamos fazer um brinde ao Stuckball! Vira! 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 Arriba! Ao centro! Arriba! Ao centro! Arriba! Abarro! Abarro! Ao centro! Vai! Pra dentro! Uh! Ah, essa senhora é forte pra caralho! Tu viu? Não vai dar a mão. Tu acha que é inofensivo, né? O pessoal do bar também tem que fazer um brinde de inauguração! Vamos lá, galera! Um brinde, amiga! Vamos! Magnoma! Mas não seja por isso, gente! Vai lá, amiga! Brinda! Arriba! Arriba! Abarro! Arriba! 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 Que alergia, né? E falou na sogra? Falou na sogra. A sogra tem toda aquela bruxaria, aquela palavra. Chamou de ruxa. Que massa. Não, mas só eu que amo a sogra. Isso aí fica tranquilo. Não, então a gente marcou um dia pra conhecer a sogra. Um dia específico. O dia que o meu pai não estaria em casa. Que quem conhece o pai sabe que é um grande. Ele tá aqui, gente. Daqui a pouco vocês vão ver. Que é uma grande pessoa. É uma grande pessoa. Um grande amigão. Na verdade, a mãe chegou e falou assim, ó. Quero conhecer esse guri que tu tá, né? Aí toda apaixonada. Toda terça-feira, há anos, o pai jogava bola e levava. O Fábio era bem pequenininho. Tinha cinco aninhos, gente, quando comecei a namorar o Augusto. Já estamos 14 anos juntos. Eu só falei assim, mãe, por favor. O Augusto é uma pessoa tímida. Cuida o que tu vai falar. Ah, não tem que cuidar. Que nem eu fiz essa mesma recomendação antes de começar o programa. Mãe, por favor. E daí me chamaram lá, né? Lá em casa, lá na casa dela. E vai ser na terça-feira. Terça-feira o meu pai não tá. Então aproveita, conhece a minha mãe, né? Então é beleza. Eu tranquilão, né? A mãe, né? Ela é mais tranquila, né? Toda animada. Ela é a mais tranquila. É mais tranquila. Não. No início, pra mim, era na minha cabeça o que eu pensei, né? Nós tínhamos 16 anos. 16 anos. 16 anos. Bem novinho. Eu também tenho. Tu tem 16? 16. Ah, que mentirosa, mano. Mentira. E aí, seis e pouquinho, tava só nós, o pai chegava lá por 11, né? Porque, né mãe? Ele ia jogar bola e depois, o que ele ia fazer? Comer, comer churrasco e beber. Diz ele, né? Diz? É, diz ele, né? Ai, meu Deus do céu. Uma hora jogando e quatro comendo e bebendo, né? É assim, o futebol é isso, né? Você jogou o físico de jogador. O que adiantava, né? Jogar bola e depois beber e comer. Ai, deu umas nove horas, assim, o barulho do portão de casa. Eu olhei pra mãe e pensei, a gente tá esperando alguém. Tomara que seja salto. Nessa hora eu preferia. Não, eu, muito. Agora será que eu faço meia? Acho que meia e meia. Meia e meia. Do nada, a gente conversando e começou o barulho do portão. Eu, pra mim, era normal. Foi a primeira vez que eu fui na casa, né? Elas começaram a se olhar. É o teu pai. Não sei como. O teu pai? E ela, sim, o meu pai. E eu disse, tá, beleza. Sentei no sofá assim e comecei a entrar no sofá. E ficou mais rosa do que o normal. Tava do tamanho da almofada, assim, colhido. Ai! Oh! Ei! O programa não tem roteiro, vai, amor. Continua. Que é, só acontece. Cara, simplesmente, ele atacou a pedra no rim dele no meio do jogo. Tinha que voltar. E ele voltou pra deixar o Fabio Augusto em casa e pegar a Márcia aí no hospital. Ele chegou, abriu a porta, olhou pra mim, hoje eu não te pego porque eu tô com dor. Mentira. Mas na próxima. Ah, verdade, Augusto, eu lembro. Ficou rosa. É verdade. Coitado do Augusto de Branco. Agora nós vamos acertar o vivo aqui. Cora, cora, cora. Calma aí. Agora nós vamos acertar o vivo aqui agora. Eu falei que ele era grande. E aí ele desesperado chegou e de surpresa eu com o namorado. Era assim, a cena era assim. Quase que curou a pedra do rim, deu um infarto. Tu conta que depois de um mês eu te doutrinei daí. Ah, ele começou a ir lá por causa de o que tu faz da vida. É, nada, só tô estudando. Então vem trabalhar comigo aqui. Colocou trabalhar. Adivinha o que aconteceu? Gente, olha como eu falei que a sua família tem tanta história que a gente vai ficar aqui, ó. É uma loja de carro, tá? Falei pra ele, sabe dirigir? Não sei, então pega aquele carro e leva lá numa oficina. Adivinha o que aconteceu? Você bateu o carro? Não, no primeiro. Eu mentindo no currículo, sabe de falar inglês fluente? Yes. Migo, ele bateu o carro. Meu Deus, coitadinho. Olha o vermelhão dele, amiga. Cheguei lá. Oi, Augusto, tudo bem? Esse aqui é o vendedor, esse aqui é o vendedor, esse aqui eu vi, tá, beleza. Tu sabe dirigir? Sim. Então dá uma carona pro cara ali. Beleza. Entrei no carro, tem um cara parou, dei um pisca, arranquei. Naquele que parou, o cara veio de trás e... Foi dois minutos que você estava de... Que medo. Um genzinho um pouco. O corte vai aparecer a gente de bebida, assim, ó. Tu viu como esse bar funciona? Não, ó. E esse drink... A Marti vai fazer um negócio especial. Esse drink é bem especialzão, tá? Uma receita nova. Quem que vai querer experimentar? O Lázaro quer. Tá. A Duarda e eu vou fazer um putaimo, ó. Eu tenho um pouco de medo, Marti. Faço mesmo. É o que que tem nisso? Tem de um tudo. É gasolina. É enrumante, abacaxi. O drink do Matheus é... Gostou, Lázaro? Eu amei! Tava delícia. Pega um copo, por exemplo, você viu o algod... Olha, amigo, eu acho que ficou fortinho. Será que ficou meio fortinho? O aspecto é... É? Ficou meio feio. Gente, eu achei que ficou uma delícia. Eu não entendi o que que é. Eu queria uma água da casa, né, mas vamos ver o que veio aqui. Valeu. Cara, é uma mistura de chope com abacaxi, gin... É o Tietê aqui, né? Tá aprovado o bar? É o Tietê. Tá bem. Tu tá pecando no bar hoje. Tu tá pecando no atendimento. Tá pecando no atendimento, nossos clientes estão reclamando. Vamos aqui. Estou que bar. Calma, calma. Ô, gerente, velhota, ajuda aí. Tu sabe que esse bar é muito antigo, por isso que demora. Mas é, parela velha que faz comida boa. Por isso que é o melhor drink até hoje, né? Até hoje, porque a gente começou hoje. Todo mundo aqui deve ter uma história sobre trabalho, né? Sobre o primeiro dia de trabalho. Nossa, eu já... Eu era empacotador de mercado, eu já tombei o carrinho de uma pessoa. No meio da rua. O carrinho fez assim, ó. Eu era o menor aprendiz. Olha, eu era tipo você. Um bocó. Eu só fazia cagada, mas não era com o meu sogro, pelo menos. Ah, não. Mesmo mal, né? Nossa, que forte isso aqui. A Letícia e a Marcia foram lá na cidade do interior, de Passo Fundo, lá. E daí não sei o que ele ouviu. Deu problema no carro. Vou recorrer para os homens da família, né? Meu irmão. Liguei para o meu irmão. Sabe o que ele falou para eu fazer? Assoprar a bateria do carro. É que no videogame dava certo. Tu tira a fiquinha, assopra, pum. Letícia, eu assoprei, conta. É, a mãe tentou assoprar. Que me mandaram, né? Daí a Lê segurou o coiso, o capô. Viga, do nada. A sua prima não adiantou. E agora eu quero saber, tá, irmão, Miller? Que história tu tem para contar para a gente aí? Para quem não sabe, eu trabalho com internet também, né? Eu comecei praticamente junto com a Letícia. Ou seja, não trabalho. A gente não trabalha. Pô, faço várias dancinhas, entendeu? Você acha que se não é trabalhar não? Vídeozinho, acorda duas da tarde. Pô, tem que acordar duas da tarde. É um trabalho bem complicado. E a gente começou a trabalhar junto. E para quem é do Sul, sabe, né? Que a gente tem aquele sonho de, nossa, tem que ir para São Paulo, talvez, né? Mas eu pensava, não. Se eu for para São Paulo, eu vou fazer várias publis, entendeu? É lá que vai acontecer. E aí, eis que me mudei para o Rio de Janeiro. Desisti de São Paulo. Fui para o Rio de Janeiro do nada. Muito aleatoriamente a história. O sonho, o sonho do sonho. Errou a passada. Meu sonho, morar em São Paulo. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Exato. Aí eu pensei, pô, vou chegar lá, já voou direto, né? Ser convidado para vários eventos e tudo mais. Realidade, eu comecei a vender brigadeiro na praia. Em Copacabana, Ipanema, fazia brigadeiro, vendia na praia. Estava na praia, mas eu não postava, né? Eu postava, gente, olha só, mais um dia aqui na praia. Fui para eventos, mas para trabalhar como garçom. Querendo ou não, deu certo. Você só esqueceu de especificar o pedido, sabe? É, o rumo mudou um pouquinho, assim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em uma agência de marketing. E eu fui para trabalhar como influenciador. Eu acabei começando a trabalhar para cuidar da carreira de outros influenciadores. Cuidava nem da sua. Sim, gente, eu já caguei na casa do Romário. Eu já caguei no banheiro do Romário, por exemplo, o jogador. Eu não precisava contar tudo também, né? E aí, enfim, comecei a trabalhar nessa agência, né? E eu ouvi que ia ter o evento do TikTok lá no Rio de Janeiro. E esse evento era o TikTok Morama. E eu vi na agência que ia rolar esse evento do TikTok. Eu falei, pô, eu tenho que estar lá. Eu vou tentar dar um jeito de entrar nesse evento e tal. Vou conseguir um emprego de garçom. Exato, vou fazer qualquer coisa. Ficar na portaria, não sei. Mas eu vou entrar nesse evento. De alguma forma, eu vou. E aí, escutei meu ex-chefe falando. Ah, eu vou ir no evento hoje e tal. Eu já comecei, né? Pô, você não consegue para mim também. Falei, pô, agora eu não consigo. Aí, eu ouvi ele falar que um amigo dele ia ir e não ia mais. Gravei o nome da pessoa. Falei, hum, como é que é? Quem que não vai? Aí, ele falou, né? Vou dar aqui um nome fictício, Adalberto. Não ia ir no evento. Pronto, anotei o nome, né? O sobrenome. Falei, deixa pra mim que eu vou entrar com o nome do Adalberto lá, né? E aí, enfim, fui para o evento. Me arrumei e as vozes na minha cabeça aqui, que são várias, né? Um pouco falava assim, ah, não, não vai. Você vai passar vergonha. Vai ser barrado na frente de todo mundo. Eu falava Adalberto. 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 Não podia errar. Vai, Betão. É. E a outra parte da minha cabeça falava, não vai, você não tem nada a perder, então vai que, né, mais que o não, você não vai receber lá, não. E aí, o que eu pensei, para entrar no evento, além do nome da lista, você tem que ter documento, né, de identidade e tudo mais. Por favor, experimenta aquele com a cerveja. Tá horrível. Emenda pra nós que a gente tiver. Aí, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou desligar meu celular. Não, desliguei meu celular, eu falei, pô, eu só tenho aqui o CNH digital, né, e acabou a bateria do meu celular, não vou conseguir, né, mostrar a identidade, mas meu nome tá aí, tipo, pode conferir. Chato falsa. Falsa, e foi o que aconteceu. Aí, a moça, né, me atendeu super educada e tal, e eu fingindo que eu era um influenciador, tipo, beijo pra todo mundo e tal, fazendo stories, gente, tô chegando aqui, entendeu? E aí, falei o nome, e aí, quando ela perguntou o sobrenome, eu esqueci o sobrenome do cara. Ah, não, tá, irmão, só tinha uma coisa que tu precisava. Só tinha uma coisa pra prestar atenção. A única missão era saber o nome completo do que eu trabalhei no final. E aí, eu inventei o sobrenome, eu fiquei muito nervoso, eu tava naquela adrenalina, a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu acabei falando, obviamente, ela procurou, não tava na lista, aí eu pensei, pronto, acabou o meu sonho, já era, não vou conseguir entrar, né? Ela falou, pô, mas tem mais uma lista lá atrás, que é aquela piscinona que tem lá no Museu da Manhã. Não, é nessa aí que eu tô. Falou, lá tem mais uma lista, quem sabe está na outra. Falei, ah, é isso aí então, com certeza, né? Fui pro cantinho, liguei o celular pra conferir o nome da pessoa completa e tal, que eu tinha esquecido. Ah, não posso falar agora aqui, né? E um beijo pro Adalberto, que tá assistindo agora. Tamo junto, Adalberto! Aí, quando eu tava chegando, assim, pra essa segunda lista, tava lá o grupinho, o meu ex-chefe tava lá junto, a Nani People, tava bem na entrada também, e aí ele, pô, você veio, tipo, aquela olhada assim, você tá aqui, Adalberto? É. A Nani People me olhou e falou, pô, como é que é teu nome? Eu falei, Taimon, mas eu tava perto do nome da mulher que tava lá pra pegar o nome na lista, né? Então eu falei baixinho, tipo, porque meu nome não tava na lista, né? E eu, Taimon. E aí foi, ela fez stories comigo ali, e ela achou meu nome maravilhoso, ela foi pesquisar o significado do meu nome, e falando alto pra todo mundo, olha, Taimon significa sedução, não sei o quê. Aí eu já comecei, assim, tipo, pra ela, né? Tipo, pô, me coloca aí junto com você nesse negócio, entendeu? E fomos pra fila pra entrar. Chegando, a mulher perguntou, né, meu nome, e eu falei o nome, né, o nome certinho, e a Nani People me grita, mas não era o Taimon? Taimon, Adalberto, na hora, eu já falei, não, Taimon é meu nome artístico. Taimon é meu nome artístico, mas ela, pô, não, legal, você aí do humor. Que calciano e Taimon. Aí eu entrei com a Nani People, ela ia fazer o show, né, de humor dela, eu entrei por trás com ela, com aqueles carrinhos da Globo, assim, sabe? Ai, legal. Tipo, eu fiz muita intimidade com ela, assim, entrei com ela, com toda a equipe dela. Se saiu bem, né? Com a Bruna Louise, Fábio Porchat, uma galera, tipo, verdadeiro impostor. Ser vigário dá resultado. Olha quem que o Adalberto deixou de viver, né, mano? E entrei por trás, lá com Bruna Louise, e eu ali fingindo, não, assim, nossa, eu sou convidado, eu sou do Tik Tok, eu bêbado, porque eu sou convidado. Meu querido. E no final ainda postei stories agradecendo aí o Tik Tok, né, pelo convite. Ah, ainda botou a hashtag public. Sim, botei vários stories falando, gente, Tik Tok, muito obrigado pelo convite, nossa, foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. Óbvio. Quem é ele? Tipo, quem é esse filho? Quem é ele? Eu já troquei de lugar também com algumas pessoas, não, com o meu irmão gêmeo, já. Eu acho que eu não sei diferenciar o outro. Não, mas ele que veio hoje, eu não sou o Lázaro. Mentira, mas eu já entrei no banco já, pra ele. Isso é um crime, Polícia Federal. Arroba Polícia Federal. É, não, mas tá de boa, já caducou. Pô, já caducou o crime. Mas foi pra pegar o salário dele, não, ele sabia. Ele sabia, ele sabia. É real, ele passou mal no dia de pegar o salário, e aí ele precisava pagar alguém, aí eu falei, ué, eu tenho a cara dele. E aí eu fui, real. Entrei no banco, aí eu vi a assinatura dele, só que era, no caso, é ir no banco e entrar lá dentro, né, da agência. E aí eu entrei na agência, e aí era digital, né. E digital é a única coisa diferente. Tudo é igual. Caralho. Tudo? Tudo assim, não sei. Tudo não sei, não sei. É tudo. Mas entrei lá, e aí a digital tava dando errado, né. Tipo, eu colocava e ela, não tá dando. Aí eu falei, nossa. Aí ela, você tá com a sua identidade? Eu tô. A do meu irmão. Pá. Vicente. E aí eu assinei o nome dele, Vicente, Antônio, e aí ela me entregou o dinheiro, no negócio, e eu saí. E até hoje eu tô com o dinheiro, nunca falei. Tu não chegou e não deu o dinheiro pra ele. Eu falei, no caminho vai só o dinheiro. Entregou o dinheiro pro teu irmão, Lázaro? Já peguei. Duvido. Mas só isso. Olha, Letícia, olha que depois tem shot, já tá servido. E falando, então, em trabalho, aqui temos doada como influenciadora digital, tem alguma história aí pra nos contar? Eles já me confundiram também com a minha irmã gêmea. Mentira. Ela já me falou que tem o dinheiro. A Gisele. A Gisele Bündchen. Duarda, só um pouquinho, por que que teus olhos tá brilhando assim? É que eu tô muito emocionada de estar aqui. É que vai. É que esse bar tá dando tão certo. Quem que não gosta de vir num bar desse? Fala sério. Eu e a minha ame. O Matheus tem mania de abreviar as palavras. Amiga é ame. Piscina é pisse. A espumante é isso? Espo. Matheus. Ele vai abreviando. Como é que tá o Tinder? Bom, bamba. Ele chegou ontem no aeroporto e ligou a localização São Paulo e começou. Meu Deus, amiga. Gente, eu só tô solteiro porque eu tô lá. Porque se eu tivesse aqui, eu tava casado. Produção. Produção, se cuidem. Que tem alguém da produção aí, ó. Que o Matheus tá... Meu trabalho aqui é fazer acontecer a desavença. Eu forco o meu pescoço, mas eu não digo quem é. Joguei no aeroporto, nunca mais. Joguei no aeroporto. Joguei no aeroporto. Joguei no aeroporto. Joguei no aeroporto. Falaram que era pra falar a vontade, né? Não tão solteiro. Calma, calma. Calma, calma. Eu tento, desde muito pequena, dar certo na internet, né? Já deu, né? Será? Não, não dei. Onde você tá hoje? Tô bem. E aí, eu ficava lá, desde pequena, tentando fazer, mas nunca dava view. Só a minha mãe e meus bot que eu comprava, né? Compraram o signor? Não, não era nem comprar. Era um sigo de volta, entendeu? Porque aí não precisa pagar. Faz quanto tempo que eu tô na internet? Uns oito anos, mais ou menos. Sim, mas então tu começou desde os... 16 anos. É, eu tenho 16. Tu começou dos oito anos, só tinha 16, né? Eu comecei com quatro. Não, eu já saí do útero da minha mãe, já vlogamos. Você nunca entrou com a Maísa, o Raul Gil, não era você? Era eu. Começou com a Maísa, né? Eu era o Raul Gil, na verdade. E aí, teve um momento que eu ia ter que começar a fazer faculdade, né? Porque eu já tava no último ano da escola e tal. Ah, eu não só adoro esse assunto da faculdade. É. E aí, não tinha muito o que eu fazer. E aí, eu pensei, pô, no que que eu me interesso, além de fazer tiktok. Nada. Casos criminais. Eu ficava assistindo muito vídeo de... Morte. Que legal. Eu era uma criança bem normal. Legal, gente. Eu era uma adolescente já, velho, eu tinha 15. E aí... No ano passado. No ano passado foi essa história. E aí, eu comecei a assistir muito, eu vi uma mulher que era perita criminal, e aí ela explicava o caso e eu ficava, hum, eu ia saber isso. Eu ia resolver esse crime. Então, era isso que eu queria fazer, eu queria ser perita criminal. Do tiktok. Não, não do tiktok, da vida real. E aí, beleza, eu via muito esses vídeos e a minha mãe reclamava, falando, ó, você vai atrair energia negativa pra você. Fica vendo só essas desgraças, né? E eu falava, não, porque eu tô aprendendo. Eu sei identificar, aqui é mau caráter. Aquela... Fala de nada. Tu já jogou Cidade Dorme? Eu amo Cidade Dorme. Eu acho que eu podia ser perita também. Imagina, você é experte em resolver casos criminais, e ele é o falso penetra. E ele cometeu um crime. Eu fiz falsidade ideológica. A gente inventou esse jogo. Deu tudo errado. E o Augusto só queria acabar a faculdade. O Augusto só queria bater carro e acabar a faculdade. Olha a sogrinha comentando. Vamos falar um pouco da mãe? Viu, falando nisso, assim, desculpa cortar. Ela é boa nos drinks, sabe por quê? Porque ela é muito boa em fazer poções, né? De Samo de Bruxa. Corta, Eduardo. Caldeira da Bruxa. Ele sempre gostou mais do Ney mesmo. Ele é minha velha, esse Ney. O que que tu me olhou por que, Ney? Vem contar o que aconteceu hoje. Só não senta na pala dele. Volta, volta. Opa, volta pro assunto. Volta, Eduardo. O que que aconteceu hoje, Jesus? Ah, eu vou sentar na pala dele. Ai, agora eu quero saber. Só se eu puder sentar no teu colo. Daí eu vou aí. Oh, vai. Vai, se... Senta. Que nojo. Pô, aqui é o programa Família, né? As baixarias aí, tu já é baixo. Continua, por favor. Tá, aí... O vídeo meu começou a dar certo. O vídeo que eu tinha feito, mas eu continuava achando que não ia dar dinheiro, né? Porque eu achava que ninguém ganhava nada com a internet, que eles só mentiam. Ah, mas não ganha mesmo? E aí eu continuei vendo os casos criminais e eu ficava muito atenta, porque eu sabia que em estacionamento, normalmente eles pegam as pessoas. É, gente, tem estatísticas. Estacionamento. É, o que eu digo, gente. Já fui assaltada no estacionamento, né? Assaltada. Levaram toda a roupa dele. Levaram toda a dignidade. Levaram a roupa toda. Caráter, tudo. Depois tu vai contar que tu chegou só de cueca em casa. Ah, amei! E aí um dia eu fui no parque de diversões com a minha prima. Ela é cinco anos mais nova que eu, então ela tinha dez. Aí a gente foi pra lá e aí eu sabia que eu tinha que cuidar dela, porque a gente estava sozinha, né? E aí eu ficava assim, ó. Passava um homem, eu já olhava. E aí a gente foi na fila do brinquedo. O Matheus é assim. Baixaria. Baixaria, que delícia. Baixaria. É? Não, não, fica quieto. A mãe é baixa. Fabi Augusto? Enfim, era aquele spark que você pega tétano, sabe? Que é o pior. Segurando um tijolo. E a gente estava super animada, chegou lá na fila e ficou esperando. E de repente um homem encosta assim nas minhas costas. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. Aguada. Olha o Matheus. Olha o Matheus está tendo um troço aqui. Como eu estava com aquilo de caso criminal na minha cabeça, eu virei e comecei a xingar o moço. Sou perita criminal. Licença que eu sou delegada. Depois de eu humilhar ele, chamar muita atenção, porque eu queria que todo mundo visse a cara dele para caso ele me sequestrasse, todo mundo reconhecer a peça, ele falou, aqui a fila é aqui. Não funcionava. Ah, climão. E no final ele me reconheceu, porque um vídeo meu tinha dado certo. Foi junto nesse vídeo ele foi reconhecido. Exatamente. Adorei. Enfim, desculpa. Passar o contato da minha psiquiatra. Conversa tá boa, vou tomar mais uma, né? Todo mundo já bebeu. Devolva uns shotszinhos para a gente servir mais. Nós temos que lavar a louça. A gente está com pouco funcionário, daí só vai sair de uma barra. A Tiaga vai lavar os copinhos. Chega de iogurte, eu não quero mais iogurte. Bota mais uma na mesa, oito, não é que o sabor? Matheus, não quebra esses copos que é caro. O Ney falou mais uma na mesa, oito. Nossa, eu já tô tonta, eu não consegui... Gente, eu amei receber vocês aqui. Adorei as histórias. Gostaram do programa? Os drinks estão bons. Daquele orçamento de centavos para isso aqui, gente. Aquelas lives de centavos. Gostaram do drink, dos nossos barmans, bargirls? Não, ó. Eu amei. Aproveitar que é de graça. Querem mais uma rodada para nós finalizarmos? Eu adorei esses convidados, que eles topam tudo. Amei mesmo estar com vocês. Jotinho, Letícia? Não, não. O que vocês querem, então? Jotão. O que vem fica parceiro, né, Ney? Coração lindo. Gente, eu achei que eu ia ficar mais segura, tendo a família junto no programa. Já tava dando leve, cara. Eu tô um pouco arrependido. Tá me dando uns calorão. E lembrando, gente, que vocês podem participar do nosso programa. A gente coloca essa história aí para vocês ficarem pertinho da gente. Quem vocês também acham que devem sentar aqui onde estão os nossos convidados? Ai, põe o meu número aí, se eu tô comente. Se alguém precisar de parceiros, de parceiros. Gente, eu tô solteiro só para avisar, tá? Pode mandar currículo. Mandei currículo. Currículo! Qual que é a primeira coisa? Signo e autunção. A nossa Tiaga não namora firme. Alguém sabe que estão precisando de um dentista aqui em São Paulo? Ah, o Matheus tem muito talento com a boca. Que delícia! Claro, muito controle com as mãos também, né? Toca órgão também, né? Ah, não, parou. Todo mundo, ai, amiga, olha eles toda hora. Não, é instrumento. Exagero, exagero. Vamos, vamos, uma chubacharia. Instrumento musical. Vamos tomar um shot, Tiaga? Ah, eu quero falar para vocês deixarem aí o arroba de vocês para o pessoal acompanhar, né? Arroba Perita Criminal Arroba Vicário e Arroba Polícia Federal Polícia Federal Arroba Beneta Arroba Clone Arroba Clone Arroba Irmão Arroba Nini Arroba Vai Vicente A tua sorte que não é ouvir o programa que não tem a ser o Jamada A polícia é chegada ali Inauguramos com sucesso o Stuck Bar Muito obrigada, gente. Eu amei! Aê! Comprisa! Vai, papai! Toma um shotão antes de ir. Tchau, gente! Obrigada! Até a próxima! Próximo sábado! Tchau, gente! Tchau, tchau! Obrigado.